Música Ai, meu Deus! O que foi? Volte porque eu tô sentada, de voltinha, de caralho, querida. Pra esse dia de hoje. Gente, ela tá muito maravilhosa. Hoje é aniversário dessa maravilha. 23 anos, né, Albuquerque? Nós combinamos que hoje, ela ia dizer que tem 23, que o ano passado, ela disse que tinha 22, aí hoje ela disse que tinha 22 de novo. Não, mulher, muda pela mão em zona. Magali, como é estar trabalhando no dia do seu aniversário? Porque a nossa diretora está de folga, né? É isso, né? A Desirê, que tá completando no hoje também, teve folga. E eu tô aqui, mas tudo bem, gente. É isso, está do lado de Fernanda Albuquerque. Eita. E está com vocês aqui, recebendo essa energia boa. É sempre incrível. É o truque. Ah, eu e vocês, meu chefinho Wagner. Obrigada sobre isso. Vai ter festa, amiga? Vai comemorar? Não, não. Hoje não. Hoje, inclusive, eu vou estar lá na cidade de Rio Tinto, apresentando uma live de carnaval. Hoje e amanhã, a gente faz aniversário, mas a gente trabalha também, né? E sábado eu comemoro, mulher, lá no canal o quê? Cargando calcinha, gente. Tô não, tô não. Tô não, tô não. Sente, tá não. Ela tá toda brifada. Você vai pra Rio Tinto, né? Rio Tinto. Povo de Rio Tinto, tô chegando mais tarde, viu? Live de quê, amiga? Live de carnaval. Porque Rio Tinto é uma cidade conhecida como carnaval. De lá, o boi, as bonecas, o concurso do urso. Muito forte isso lá. Aí eu fui convidada mais uma vez pra apresentar a live esse ano, que não vai ter carnaval presencial. Então, no aniversário dela, ela vai trabalhar igual. Ganhar dinheiro? Porque ela faz a grana dela. Tá certa, amiga. É sobre isso, né, mulher? Tá tudo bem. E sobre isso também, você acertou que a Bruna... Gente, eu não achava que a Bruna ia sair. Não, porque ela... Mas é que eu imaginei, ó, o Gustavo entrou essa semana. A mulher é a mulher da Ludmilla. Vai ficar. Magalhães disse, não vai não. Quem vai sair é ela. É ela, né, Nanda? E assim, o Gustavo, ele entrou já causando. E é isso que o Big Brother tá precisando, né? Mulher de movimento. E foi o que ele fez, assim. Entre ela e P.A., eu acho que ela... Porque nem ninguém lá dentro ela tinha, né? O P.A., pelo menos, tem aquele romocizinho com a Jade. Aquele chacho todo. Mas, enfim, deu Bruna e... E dizem que depois disso, não, né? Depois que ela saiu, tem aquele programa com a Rafa Kalimann, né? Tem entrevista com o Eliminado, né? Com o Eliminado. E deram um kit de jardinagem pra ela, gente. Fazendo alusão à história da planta, né? Ela secou. Ela comprou pro Big Brother nas edições, mostrava ela vestida de planta, ela atendendo o Big Phone, ela fantaseira de planta, então assim, virou uma grande piada. E dizem que tem uma maldição lá do BBP. Se você tá no paredão e você veste rosa, você vai ser o Eliminado, né, gente? Tem aí a prova viva, né? A Web apontou que a cor não dá sorte pra quem tá no paredão, não. E aí todo mundo que tava com alguma coisa rosa e tal foi eliminado. Boca Rosa, Gil do Vigor, Maria, né? A Maria, a Maria, é Maria o nome dela, não, é Carla Dias. A Carla Dias, né, a terceira, é. Aí essa outra, que eu não lembro o nome dela. Marcela, Fly e Bárbara. E a mãe de Bárbara, é. E agora Bruna, mulher do céu. Gente, então, cor de rosa. Nesse caso, rosa não é só. Nas terças usamos rosas, né? Não. Não use não, viu? Na terça não pode. Se tiver no paredão, não use rosa. Melhor não, viu? Vamos ver o VT da eliminação? Vamos, como foi o VT dela. Só roda aí. Contar pra alguma amiga tua que ela tava sendo traída. Ih, querida, você pegou uma falta pesada. Não é uma decisão difícil. Demais. Mas aí, Magali tem um boy, ela não tem, tá? Inclusive tá solteira. Obrigada, porque. Mas, hein, por causa da força. Não é o caso de Danilo. Mas, Magali, aí assim, né, Danilo tá sendo traído. Magali, Mel, vê a situação. Meu Deus, diz ou não diz? A Lecha foi quem disse, a Maíra Carda, Cardi, Cardi, nada, Cardi, que o Arthur tava chifrando ela. Veio à tona isso agora, né? A Lecha aí colocou no Twitter dela, falando, coloca aí o print pra gente dar uma olhadinha. Eu fiquei passada. O que você fazia, Danilo? Se a sua amiga, essa é a parte 2, volta aí. Tem a número 1 ainda, foi como ela começou falando. Este, gente, ó. Imagina aí, hein, a sua amiga chegar a dizer, né, que o boy tá ali traindo. Olha aí, Nanda, ó. Ó, galera, eu vi que estão me marcando em algumas postagens em relação a Maíra e o Arthur. Eu sempre fui muito amiga da Maíra e como amiga, quando eu descobri, na mesma hora, contei. A gente conta na mesma hora ou a gente espera pra refletir? Eu acredito que sim. Porque se ela for amiga dela, só dela, beleza. Quando ela é amiga dos dois. Quando é amiga do casal, gente. Como é que faz? E aí ela fala nos outros prints, Nanda, que... A história explodiu e eu fiquei na minha. Continua, próximo print. Aí ela disse que explodiu. Aquela história toda das 16 traições, que não era só uma, não foi só duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem oito, nem nove, nem dez, nem onze, nem onze, nem onze, nem onze, nem onze, nem onze, nem quinze, nem dezesseis. Ai, dezesseis foram, acho que acaba nunca. Dei apoio pra ela e no desenrolar de tudo, eles voltaram. E eu automaticamente me afastei, porque não me senti confortável com toda a situação. Imagino, viu? Passou um tempo e há uns cinco meses eu recebi uma mensagem do próprio Arthur me agradecendo. Gente, esse homem vai ganhar o BBB. Você acha que ele ganha, mulher? Tá fazendo pra ele, mulher? Tá sumindo aqui? Não tô torcendo por ninguém, não tenho condições, não tenho ninguém naquele programa. Não tô torcendo por ninguém, mas tô vendo que o homem vai ganhar. Porque o homem foi traído, foi traído, foi exposto pela amiga, depois diz assim pra ela. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sou uma outra pessoa. Aí a mulher fez o chacho com ele na internet, depois voltou pra ele, menina, é muita coisa. É por isso que eu não me saí dos outros. Não, né? Tu namora por quê? Agora eu também já soube que quem vai casar... É quem? É o Chente. Só não sou eu, né? Não, Dani já ficou, né? É, porque, pelo amor de Deus, a surpresa era aqui, né? Não, querido, calma. Como é que você vai casar? Porque na sua... Como é isso? Peraí. Maraísa. Ah, sim. É outra amiga da Dani. Maraísa. Não, ainda vazou fotos dela, né? Aí, ó, como vocês estão vendo, vestido de noite. E a internet ficou a loucura. E acharam que o Danilo Gentili... Ah, não, essa é a outra, né? Essa não é a do Fernando, não. Maiara é a do Fernando. Ah, tá. Só que aí é o seguinte, isso aí são imagens de uma gravação no SBT. É que ela e Danilo Gentili ficam nessa brincadeira, nesse peixe. Sim, vai, sim, vai. Ela foi dizendo que o Danilo Gentili só, enfim, rola ela. Aí rolou essa brincadeira no programa que vai ao ar, tá? Ela ficou ótima de noiva, viu? É, ficou linda, ficou maravilhosa. E a mamãe vai botar essa roupa aí e a noiva cadáver com certeza. E é o que eu desejo pra você. Que agressão, eu tô tão boa. Não, gente, eu vou encerrar esse programa. É o que eu desejo pra você, Magalina, esse novo ciclo, o amor. Obrigada. Esse novo amor. Nada não, gente. Danilo Lima estava retrapada. Salva a ciência, deixa eu ver a boca. Eu quero sim hoje. Obrigada, Danilo. Um beijo. Tchau, Magalina. Até amanhã. Até amanhã. Gente, menina, é um amor, um amor na vida. Ó, já chega pra criar confusão. Já, tá. 23. Ela só quer sofadão sentadinho.